Vem cá, deixa eu adivinhar, você caiu nesse vídeo aqui porque você quer virar um mobilador Sim, você já sabe que existe vários mapeadores pra mobilador Mas você tá querendo pesquisar sobre esse D1, sobre o Q1, sobre a Flight Mano, se tá no vídeo certo Vou mostrar pra vocês todas as funções secretas que existem aqui E ó, você vai poder jogar assim ó, sem bug nenhum, bem lisinho Então, cola nesse vídeo que tá muito da hora, só bora Salve rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo E aí, vocês estão bem? Tudo tranquilão com vocês? Rapaziada, mais um vídeo sobre o D1, mais um vídeo sobre o mobilador E com essa polêmica toda dos emuladores ter sido nerfado no Free Fire Mano, muita gente tá procurando jogar no mobilador pra poder conseguir jogar ranqueada e tal E nesse vídeo tem muitos detalhes altas paradas que eu quero contar pra vocês Então ó, sem muita enrolação, bora que bora Naquele speak, rapaziada, deixa o likezão pra ajudar o Frafra Você sabe que o like é muito importante, fortalece muita gente Então deixa aquele like pra ajudar, viu? E ó, e comenta aqui embaixo se você já é mobilador ou você quer começar no mobilador Tipo assim, eu sou o mobilador, Frafra Eu quero começar no mobilador, Frafra Comenta aí porque é muito importante pra mim saber como que tá meu público aqui no canal, viu? Pra eu poder ajudar vocês É isso, e ó, outra coisa A rapaziada que já joga no Flight Mano, tem uma parada pra contar pra vocês nesse vídeo Então mano, não pule porque é muito especial É a respeito daquela atualização lá que vocês estão comentando faz tempo Então mano, tá muito, muito especial, viu? Eu quero que vocês vejam E ó, outra coisa, deixa eu dizer aqui Muita gente me pergunta por que o meu não buga tanto Por que eu não tenho tanto bug de analógico Olha só, meu gelo, eu consigo botar gelo no analógico de boa e tal Tanto quem joga no Android, quanto quem joga no iPhone, também consegue colocar Tá, não tem segredo, tá? Olha aqui, ó Você consegue aquele gelinho de dantes e tal, que é bonitinho e tal Se você treinar muito, mano, você consegue botar ele mais rápido ainda do que esse aqui, mano Tá ligado? E vai que vai, mano O gelo fica com efeito da hora Mas o assunto aqui é outro, rapaziada Eu quero falar um pouco sobre esse mobilador Que, mano, depois desse nerf aí que a gente tá tendo no emulador O que nos resta agora é jogar no Mobillas E quem joga no Mobilla, mano Eu já sempre falo Mano, não se preocupe O nerf não é pra vocês, tá? Não tem problema Vocês vão jogar sempre com o mobile, normalmente e tal Por que, rapaziada? Porque a gente usa mapeador, tá? A gente usa o jogo mobile certinho, bonitinho A gente usa o mapeador A gente não usa um emulador O jogo não identifica que é um aparelho PC, por exemplo Fica lá um PCzinho, né? Não, você usa um mapeador Então sempre vai ser mobile Você nunca vai ser nerfado, tá? Tem um sistema dentro do código mobile também Os caras colocam um controle Se você conectar o controle por esse sistema deles Lá ele reconhece como controle E sim, aí você é tajado no jogo como controle E você joga só com PC e com controle Tem esse lance aí também Mas aqui não Aqui a gente não vai ter esse problema, tá? Fica tranquilo Que aqui é outra parada, mano E outra coisa eu vou dizer pra vocês Mano, esse simulador ali tem uma facilidade muito grande, velho Muito grande de você poder se movimentar Fazer as coisas e tal Ele é muito da hora E outra Você que joga no Flight, cara Presta atenção Vou deixar um e-mail aqui agora Porque eles Olha o que eles disseram pra mim Pra jogar Olha, eu sei que você quer muito melhorar, tá? A questão do negócio do Rudy na direita e tal Mas a gente não tá recebendo muito e-mail Sobre isso, sobre esse assunto Né? Sobre consertar esse bug Então, minha rapaziada Tá aqui o e-mail Mas esvagar-se, meu amigo Mande e-mail até dar uma dor pra eles lá agora Porque, tipo assim Eles já sabem Já sabem o problema Já passei tudo detalhado Então Esvagar essa caixa de e-mail Desses caras aqui agora Que eles vão saber Com a força Dos mobiladores Atenção, meus amigos Que jogam no mobiladores também Criam conteúdo Divulguem esse e-mail pra rapaziada Que tá reclamando aí Que tá com os bugzinhos Mano, eles vão ajeitar Vai ficar sensacional O nosso Q1 O nosso D1 Tá ligado? Então Presta atenção Tá aqui o e-mail Faça valer a pena Viu, rapaziada? Então, ó Presta atenção Vamos pro vídeo aqui, ó Já mostrei Não tô mostrando pra vocês um X1zinho Rapaziada, olha a facilidade, véi Na moral Esse Rudy meu Ele tá muito bom Ele tá bom em todos os quesitos Sim, rapaziada É... Deixa eu até sair daqui Dessa partida Vou até sair aqui, ó Uma boa Saí Tchau Deixa eu ir embora Depois a gente joga mais Meu amiguinho Fechei Pronto Vem aqui, vem aqui Chega aqui próximo do celular Que fica mais fácil Pra não poder mostrar o Rudy Pra rapaziada Abri aqui Eu vou abrir o Rudy pra vocês Rapaziada, você pode ver Que meu Rudy não tem muito segredo, tá? Ó, presta atenção aqui Eu mudo toda hora, mano Toda hora eu mudo o Rudy aqui Eu mexo, jogo pra lá um pouquinho Aumento o botão Quem joga no mobilador sabe, né? O tanto que a gente mexe Um pouquinho pra cá Pra ver se melhora A diferença É... Do iPhone Pro Android e tal Vocês sabem que o iPhone Só 13.3 pra baixo Que consegue rodar E ô mano, olha isso aqui, ó Olha o nosso mouse Nosso mouse não vai pro meio da tela Rapaziada Jogar no iPhone também Não é tão boa não Com o mobilador, viu? Vou dizer uma coisa pra vocês Não vai pro meio da tela não A gente tem que ficar No cantinho da tela Bom, isso aí eu já falei Em vários vídeos Não vai a respeito Quero mostrar um pouquinho Do meu Rudy aqui Contar uma coisinha pra vocês Que eu contei no vídeo anterior Mas não deu pra detalhar Muita gente ficou em dúvida Bom, rapaziada Existe uma função Chamada macro Né? Essa função Ela não só serve pra você Criar atalhos de botões Pra poder fazer uma programação Por exemplo Colocar um gelagachino sozinho Não Ela serve pra atrasar O botão O que é atrasar o botão? Às vezes tem uma coisa bugando Você vai lá Atrasa E ele melhora Por exemplo Tá aqui, ó Lá em cima eu botei 0 E embaixo 105 105 Pô, quase não sai, viu? Não sente ninguém não, viu? Na moral mesmo Tô só falando o número ali Aí você coloca esse atraso E coloca ali na panelinha Quando você atirar E for puxar a panela Não vai ter mais aquele bug De você travar Ficar o boneco travando Tá ligado? Isso aí, mano Ajuda demais, meu parceiro Você não tem noção Bom, a Sense Eu já passei várias vezes aqui Minha Sense Tá? Meu HUD não tem segredo Não tem segredo É muito Se quiser Tem outros vídeos Que eu passo Sense Detalhado aí Vocês podem ver A Sense não mudou É a mesma Tá? Mas a configuração Que eu mexo um pouquinho aqui Mexo um pouquinho ali Jogo pra cá Jogo pra lá E, mano O intuito da gente É sempre tentar melhorar Entendeu? Porque, cara Vocês não tem noção Como que o cenário Do mobilador Tá subindo Tá crescendo Porque, tipo, mano Quem joga no emulador Eu também jogo no emulador Um pouquinho E, velho Tá nerfadão lá, mano Você não quiser jogar Ranqueada mais, velho Você entendeu? Aqui, ó Ranqueadinha de boa De cria A mira minha Ela dá umas puladinhas Mas tá pouca, mano Bota a cara aí, meu parceiro Bota a cara Essa recepção de lei, né? Jogando uma partidinha aqui Normal só pra meu amigo Porque meu amigo só cai Né? E eu queria avisar pra vocês Que eu vou voltar A fazer live No meu canal secundário Tá? Eu não esqueci Não abandonei vocês É porque eu tô Estou a trabalho, rapaziada Ah, aqui eu tô mostrando Pra vocês que eu tô jogando Rank, né? No mobilador, né? Roda liso, fi Rank Pode jogar tranquilo Roda 50 milhões de vezes Vai cair com o mobile E vai ter sua jogabilidade Tranquila Não tem crise É... E, rapaziada É... Sobre as lives Eu não tô fazendo Porque estou viajando A trabalho Vocês sabem disso, né? Eu já expliquei pra vocês Que o pai trabalha Viajando e tal E... Então tem uma trabalhinha Aqui, vocês viram? Olha a ciência, rapaziada Só... Deu ainda um micoquinho ali Ainda, você viu? Pegou uma amarelinha E eu trabalho com viagens Mas eu vou voltar Com as lives com força Viu, rapaziada? É... Semana que vem Eu vou voltar com tudo Se Deus permitir E quero vocês presentes Lá, galera que tá no meu canal Aqui, mano Volte lá, pô Vamo lá, pô Jogar comigo A gente se divertir Fazer umas paradas da hora Eu conto com vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui Do meu canal fixado No comentário E vou deixar na descrição Eu conto com sua presença Vai lá Se inscreva pelo menos no canal Pra dar uma forcinha pra nós, pô Eu sei que você vai dar essa moral, né? Que você é de boa, mano Você é amigo do Fra Fra Você vai deixar esse likezão Pro Fra Fra aqui no vídeo E ainda por cima Vai lá se inscrever no meu canal secundário Que é de live E eu trago alguns conteúdos Diferentes lá, tá, rapaziada? É... E voltando ao assunto, cara Esse sim É um mobilador que merece respeito Ele tem muita jogabilidade, mano Independente, assim, dos bugs Mano, até emulador tem bug, cara Tem hora que o cara, mano Disse, instala E instala E faz esse bug de Kai Bug de Live Bug de Analógico Bug Todos tem bug, mano O jogo foi feito pra mobile Como a Garena disse na propaganda Lá, vocês viram, mano? Não, a Garena humilhou os emuladores, mano Que isso? Precisava disso não, Garena Na moral E muita gente que joga no emulador Estão querendo jogar no mobilador Mas, tipo assim, o mobilador tem suas dificuldades, mano Tem gente que pega uma semana e fala Ai, mano, é muito difícil Não vou tentar Cara, tem que meter as caras Porque é dor de cabeça, fi É dor de cabeça O cara tem que espagaçar Mas eu digo uma coisa pra você, mano Persistência Se você persistir Tentar Você vai conseguir Agora, se você ficar na molezinha Ai, não vou conseguir Ai, não tô conseguindo subir Olha, tem uma travadinha aqui ainda Depois eu melhorei Era o botão de correr Aí eu aumentei ele um pouquinho E puxei um pouquinho pra trás ali E ajeitei O botão de correr tava dando uma travadinha ali Mas é isso, rapaziada Ó, Deus abençoe a todos Muito obrigado pelo carinho Por ficar no vídeo até agora Vamos que vamos Próximo vídeo Altos segredinhos pra vocês